O YouTube começou a testar um negócio essa semana que eu acho que a gente precisa conversar. Um negócio que chama Server Side Ads, que se a gente for trazer para a nossa linguagem mais leiga, basicamente o YouTube vai começar a colocar os anúncios nos nossos vídeos como se eles fizessem parte do vídeo e não um negócio extra ao vídeo, ou seja, que sobrepõe o vídeo. E aí você pensa, tá, mas isso aí não dá na mesma. Por quê? O vídeo vai continuar aparecendo, o anúncio, não é verdade? Vai continuar aparecendo ali nos mesmos lugares. O que esse teste e por que esse teste pode representar uma mudança muito grande na monetização que eu e você recebemos? E a resposta é que esses bloqueadores de anúncios, esses adblocks, eles não vão conseguir mais detectar o anúncio na página de exibição de um vídeo no YouTube. Bom, pelo menos eles não vão conseguir detectar por enquanto, né? A tecnologia vai aumentando e uma hora ou outra eles acham um jeito de burlar o negócio de novo. E o que a gente precisa conversar é do lado positivo e negativo desse negócio. Porque na teoria, a gente já pensa logo de cara num lado positivo na nossa visão de criador de conteúdo. A gente que tá criando, se vai ter mais gente que não vai conseguir bloquear o anúncio, significa que na teoria a gente vai ganhar mais dinheiro, porque mais pessoas vão assistir anúncio, porque não tem como pular, ou elas vão assinar o YouTube Premium. E se elas assinam o YouTube Premium, a gente ganha mais pela monetização do YouTube Premium. Se a pessoa não tem o YouTube Premium, ela não vai conseguir bloquear o anúncio. Se ela não consegue bloquear o anúncio, ela assiste, a gente também ganha. Então, na teoria, a gente acaba ganhando mais dinheiro de um lado ou de outro. O lado negativo seria mais pro usuário que já usa algum tipo de bloqueador de anúncio. Porque agora a experiência da visualização dele, a experiência do usuário que a Google ama tanto, que tanta gente ama tanto, vai ser impactada. Porque agora ele querendo ou não, ele vai assistir o anúncio. A menos que ele queira assinar o YouTube Premium, que é uma das principais funcionalidades do YouTube Premium. Você paga pra não ver anúncio. E eles liberam mais algumas coisas lá, agora tem joguinho, tem mais umas paradas. Mas o principal é a pessoa não ter anúncio pra interferir na experiência na hora de assistir um vídeo. E aí já entra outra coisa. Talvez essa seja uma estratégia do YouTube de impor mais o seu próprio serviço. Vender o seu principal serviço, que é o YouTube Premium. E por que eu tô falando isso? Só porque ele vai bloquear porque o YouTube Premium vende? Não. Quatro anos atrás, eu fui chamado pra conversar com um time que trabalhava no Google Ads. O antigo Google AdWords, que é onde as empresas estão lá colocando dinheiro. Enfim, onde controla toda essa parte de anúncio e veiculação por parte das marcas e da Google. Eu fui lá pra falar sobre criação de conteúdo, alguma coisa assim. E era uma reunião fechada, então uma salinha com várias pessoas lá que trabalhavam no Google Ads. E acontece, no final desse nosso papo, dessa nossa reunião, Eu resolvi perguntar pra esse time uma coisa que nunca tinha feito sentido na minha cabeça. Que é, a Google, ela pode, a qualquer momento que ela quiser, tirar os bloqueadores de anúncio, esses adblock. Por que que eles não fazem isso? Ou por que que eles não fizeram até hoje? Lembrando que isso é lá de quatro anos atrás. E a resposta que eles me deram foi justamente essa de a experiência do usuário. O usuário que procurou uma plataforma externa, uma extensão de navegador, pra remover os anúncios, É que aquilo estava incomodando demais ele. Então, na teoria, se eu tiro esses bloqueadores de anúncio, esses adblocks desse usuário que foi buscar essa outra solução, Na teoria, ele vai ter duas opções. Ou ele vai ser obrigado a pagar um serviço do YouTube, uma assinatura nova. Ou, se ele não quiser assistir, consumir esses anúncios, o que que ele vai fazer? Ele vai procurar outra plataforma. Ele vai pro Instagram, ele vai pro Twitter, ele vai pro, sei lá, Facebook, TikTok, Ele vai pra outra plataforma, porque aquilo ali está incomodando, ou pode incomodar ele demais. E aí, por que será que isso mudou, desde essa minha reunião de quatro, cinco anos atrás, Pra hoje, com esse teste mais agressivo de, ou paga, ou assiste o anúncio? O que eu acho que mudou é que, assim, há quatro anos atrás, o YouTube Premium, ele tinha outra ideia, né? O core dele era o quê? Você ia ter o YouTube Originals, que é tipo um Netflix do YouTube, feito por criadores, tem conteúdo exclusivo, Tinha, tem o YouTube Music, tinha muitas outras coisas que você saía ganhando ao assinar o YouTube Premium. A principal promessa, como eu te falei hoje, do YouTube Premium, não tem mais Originals, não é mais tipo um Netflix. O principal do YouTube Premium, hoje, é não consumir anúncios. A partir do momento que a minha empresa, o principal produto da minha empresa, é te vender algo pra não assistir anúncio, Se eu tiver tantos competidores gratuitos pros meus usuários, Por que que ele vai optar por pagar por um serviço que ele tem gratuitamente? E o lance é que a plataforma precisa, sim, continuar procurando estratégias, continuar procurando novas formas de monetizar, Mas, se tem espaço pra gente otimizar o que já existe, pra todo mundo sair ganhando, É... Esse teste vai dizer muito isso. Se tem mais pra explorar da monetização principal da plataforma, E que, querendo ou não, é a melhor monetização que tem em qualquer rede social pra qualquer criador de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, esse teste também vai dizer se esse não vai ser mais um motivo Pros usuários saírem da plataforma e procurar outra. E, de novo, se os usuários estão saindo, nós, criadores, tendemos a sair também. Então, acho que esse teste vai dizer muito um norte pro YouTube de Será que a gente consegue simplesmente brigar e vencer essa luta contra bloqueador? Ou isso é um sinal de que a plataforma precisa repensar o YouTube Premium Pra ele não ser só uma assinatura pra não ver anúncio? Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Eu sou o Kaique Pereira e até o nosso próximo passo. Tchau!